Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a um pequeno vlog extra. Como vocês viram, o Rico vem-vos aqui explicar. Vocês são tão malucos, Zés. Tão malucos, tão malucos, tão malucos. E eu ainda sou mais maluco de vocês. Zés, eu não me estou a queixar. É fantástico. É fantástico a forma como vocês querem Ark no próprio canal. É fantástico. Eu digo-vos, e vocês já viram isso, senão eu não teria feito uma live stream de 8 horas, Zés. Eu estive 8 horas na sexta-feira. Estive 8 horas, aliás, de quinta para sexta foi. De quinta para sexta estive 8 horas em live stream de Ark. Eu estou-me a divertir imenso com o Ark. Vocês sabem que o Rico adora jogos survival no canal. Vocês sabem que a maioria dos STCs gosta de jogos survival. Como foi no passado, nós andávamos todos juntos. Se vocês passarem pelo canal, vão encontrar vídeos assim. E nós temos nos divertido muito em Ark. Para vocês terem noção, já tenho eu, Ark, o Street, o Seals, o Fred, o Morby, o Super, o TAC, o Poison, o Cheater. Imenso inscritos aparecem ao pé de nós para jogar. Vocês são simplesmente awesome, Zés. Eu sei que vocês querem live stream. Hoje é sábado. Era uma live stream daquelas de rebentar até amanhã de manhãzinha. E eu não vou fazer. Porquê, amiguinhos? Não vou fazer. Porque amanhã eu entro às 6 da manhã no trabalho. Entro às 10 para as 5. Cheguei a poucos minutos do trabalho. São 19 e 20. São 19 horas e 19 minutos. Eu cheguei a poucas horas do trabalho. Ainda vou estar um bocadinho a descansar. Vou jantar. Vou ter que ir gravar o vídeo para amanhã. No meio disso tudo, ainda vou ter que me deitar mais ou menos cedo. E eu nunca me deito antes da meia-noite, meia-noite e meia. Para acordar a um quarto para as 5 da manhã, vou dormir pouco mais de 4 horas. Eu sou louco. Só posso ser louco. Mas não vou. Não vou fazer live. Mas vou prometer o seguinte. Ou vou tentar fazer o seguinte. Não vou prometer. Senão vocês vão-me cobrar isso. Como eu amanhã estou a entrar tão cedo, vou sair por volta das 13. Vou vir para casa, despachar o vídeo da manhã das 18. Porque o vídeo da manhã do meio-dia vai ter que ser feito hoje. Por isso é que eu não vou fazer live. E vai ter que ser editado. E vai ter que ter upado. E vai ter que ter feito uma série de coisas. Eu não vos vou prometer, mas vou tentar fazer. Amanhã quando vier, vou-me entregar aqui aos vídeos. Vou trabalhar logo os vídeos para amanhã. E no vídeo de segunda-feira também, para ficar descansadinho. E provavelmente amanhã começo uma live de ARC mais cedo. Porque no outro dia também entra às 3 da manhã. Mas se eu começar uma live de ARC aí por volta das 7 e meia ou 8 da noite, posso estar bem até às 11. E ainda vamos ter aí 3, 4 horas de live de ARC. O que é que vocês acham? Concordam com isso? Então vamos lá deixar um likezão maravilhoso neste vídeo e fuzilar este vídeo com likes. Amiguinhos, eu posto um vídeo qualquer no meu Facebook. É tudo a pedir-me live de ARC. Eu posto um vídeo no meu canal, nos comentários dos vídeos do canal. É tudo a pedir-me ARC. Trazes ARC. Eu sei que vocês estão a adorar. E vocês sabem que o Rick também está a adorar. Eu já não me diverti com o jogo há tanto tempo. Toda a gente da chamada diz a mesma coisa. O jogo está simplesmente fantástico. É um conceito diferente de sobrevivências. Ainda por cima nós andamos com guerras agora, com tribos. Eu tenho aí uns pequenos clipes para lançar. Estávamos a tentar domar um Carnossauro e fomos atacados. Mataram-nos o Carnossauro, fomos atrás deles. Zé, pois vejam, eu vou tentar. Já tivemos uma águia domada. Já tivemos quase um Carnossauro. Já tivemos 3 ou 4 Velociraptors. Sei lá, já tivemos dinossauros que nunca mais acaba. E as guerras das tribos estão a começar a acontecer. E é isso que vai dar pico ao próprio jogo. Nós prepararmos-nos para as próprias guerras. E nós temos aceite no nosso clã. Inscritos, Zé. Inscritos que nos têm ajudado. Que nos têm trazido madeira. Que nos têm trazido Narco Berries. Que utilizam a casa para beber água. Nós já tivemos água em casa na última vez que fomos atacados. Partiram-nos tudo. Mas um grande obrigado a todos por um magnífico apoio. E por vocês quererem arco, 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 arco no canal. O canal tem mais coisas. Vou continuar a trazer arco porque me estou a divertir muito. Vocês sabem que eu trago para o canal aquilo que me faz feliz. E aquilo que me diverte. Se não fosse isso, The Witcher nunca estaria a sair do canal. Porque está a ter um feedback muito pequeno. Eu compreendo, Zé. Muitos de vocês não gostam ou não tentaram ainda perceber ou tentar gostar do jogo. O jogo tem uma história fantástica. Para aqueles que nunca a acompanharam ou que nem sequer ligam, experimentem. Peguem no primeiro episódio e vão ver a história fantástica do jogo. Tem legendas em português e vocês vão gostar. Mas ok. Se tu não gostas The Witcher, não vás ver The Witcher. Vê quem gosta. Eu vou continuar porque me estou a divertir com o jogo The Witcher. É lindíssimo. Isto é para vos dar um exemplo que eu não faço só. Ah, não. Estás a dizer isso que gostas de arco? Porque cada vídeo que lanças de arco tens quase 30 mil visualizações. Claro que isso me faz feliz. Eu não vou dizer que isso não faz. Claro que me faz feliz. Mas eu não trabalho no YouTube só para isso, Zé. Porque se fosse só para isso, eu não lançaria The Witcher. The Witcher tem 6 mil, 7 mil, 8 mil visualizações. Só para passar de 4 ou 5 dias é que chega às 10 mil visualizações. Mas hoje estou a me divertir a fazer The Witcher. E vai saindo com um vídeo extra. Hoje às 18h saiu The Witcher. Ao meio-dia saiu GTA, às 15h saiu Nova Parceria, às 18h saiu The Witcher. Eu venho aqui agradecer-vos acima de tudo. Esse filhozinho extra para falar com vocês. Venho-vos aqui agradecer acima de tudo o magnífico apoio que vocês têm dado na série ARC. Por mandarem-se para pedir ARC e dar-vos a justificação porque é que hoje não vamos para o live stream. Não vamos. É impossível, Zé. Já passaram mais 4 minutos ou 5. Já são 19h30, vou tomar um banhinho, vou jantar, venho para aqui, vou pegar um vídeo da manhã do meio-dia para poder... Isso tudo leva tempo e eu não posso estar a fazer live. Mas como vos disse, vou tentar amanhã quando vier do trabalho. Agarro-me aqui aos vídeos, vou fazer os vídeos do dia da manhã das 18h, vou fazer o vídeo logo de meio-dia, de segunda-feira, preparar o par, renderizar YouTube com ele. E depois fazemos uma livezinha de ARC. O que é que vocês acham? Gostam da ideia? Bora deixar um likezão. Outra das coisas. Muitos de vocês me perguntam, Rick, o meu PC corre ARC, o meu PC corre ARC. Zé, ARC está pesadíssimo. Pesadíssimo. Eles vão ter que reconstruir ou reescrever o código do próprio jogo porque se eles continuarem assim não vão vender muitos ARCs. Ou se calhar quem compra na Steam devolve a seguir porque a Steam aceita devoluções. Para vocês verem, ele está a pedir mínimos para jogar em low uma 650, uma GTX 650, Zé. Mínimos para jogar em low, que o jogo fica feio. Eu vou-vos dar o exemplo. O Fred fez um computador igualzinho ao meu, o anterior que eu tinha, que é este que está aqui. Só que entretanto, mudei de caixa. Vocês têm acompanhado o canal. Mudei de caixa. Pus uma gráfica nova. Consigo jogar o jogo em height. O Fred tem um computador igual ao meu, com uma 680, com um i7, com 16 GB de mori-ram, blá, 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 blá. Zé, o jogo só dá para correr em low, com uma 680. O Fred corre o jogo em low. Ele consegue correr em height. Só que não tem FPS. Eu corro o jogo em height. Consigo manter ali uma média entre os 25 e os 30 FPS. É jogável. Mas quando há muita confusão, esqueçam. Aliás, eu consigo jogar o jogo em epic, mas baixa para os 15, 20 FPS. E não dá, não dá. Não dá para gravar. Dá para jogar, mas não dá para gravar. Como eu estou quase sempre com o programa ligado e a gravar. Por isso, vocês vejam bem as explicações do jogo. Esperem que o jogo seja redesenhado, o código seja redesenhado, porque eu acredito que no futuro o jogo vai permitir que seja corrido em computadores, digamos, um pouco de gama mais baixa. Que eu não tenha explicações tão altas para poder ter aquela qualidade. Vocês, quando andam nas praias do ar aqui na floresta, parecem que estão numa floresta real. O jogo está espetacular. Eu, quando meto aquilo em epic, eu fico impressionado com a luz a bater na areia, a úmida, o reflexo do sol e aquela coisada. Ok, amiguinhos? Uma das coisas era essas. Eu não vos sei dar a todos. Diz, não, cobra que corre, cobra que não corre. Zés, aquilo puxa muito, Zés. E se não tiverem acima de uma 650, um i7, mora em ramo como deve ser, não vale a pena experimentar o jogo, vão gastar dinheiro e não vão conseguir jogar como deve ser. Outra das coisas é, Rick, onde é que eu compro ARC? Zés, aproveitem, saiu hoje às 15, saiu hoje às 15, no canal, uma nova parceria G2A. Ok? Vocês vão passar aqui na descrição. Tem lá o link para se dirigir ao site e para poder utilizar o meu código de desconto 3% RIC. Ok, amiguinhos? Embaixo, carregam, vão para o site, tem lá um campozinho em cima que diz, procure jogo, escrevem ARK, aparece logo ARC, ARK, vocês escolhem o jogo, fazem o pagamento. Eu expliquei isso tudo. Para quem não sabe, passe no canal, no vídeo das 15, que ensino lá como é que se compra, até dou lá o exemplo de como encontrar o jogo que eu nem sabia. Por isso, utilizem este link, tem que ser com este link, que vocês têm aqui na descrição, utilizem este link, utilizem o código de desconto RIC para obterem 3%. Amiguinhos, passei por aqui, se calhar, para não vos dar a vocês uma tão feliz notícia, porque muitos estariam à espera de livestream de ARK, mas eu não consigo fazer. Gostaria e apetece-me, apetece-me. Provavelmente vou estar na chamada com eles, eles a jogar ARK, eu a roer-me todo e vou ter que estar a editar para amanhã, vou ter que gravar para depois ir a editar. Vocês sabem que o RIC trabalha um bocadinho em cima do joelho, porque tem muita coisa para fazer, eu estou no meu trabalho, tenho minhas horas. Eu não vou explicar isso tudo outra vez. Vocês já sabem isso tudo. Amiguinhos, triste notícia hoje ou feliz notícia para amanhã? Quando vier, vou tratar dos videozinhos do dia, vou tratar dos videozinhos de segunda-feira ao meio-dia e vamos fazer uma livezinha talvez amanhã mais cedo, a começar aí por volta das 7h30, 8h da noite, 8h, 9h, 10h, 11h, 11h30, vá, 3h30 de live, já é uma livezinha porreira, já é uma livezinha porreira, jogar arte com os SDC. Ok, amiguinhos? Por isso, deixem um likezinho de apoio neste vídeo e passem no canal, porque hoje já sei o GTA e também já sei o The Witcher, passem lá no canal, no videozinho do The Witcher para dar um apoiozinho maravilhoso ao RIC. E experimentem, não vejam este episódio, passem no canal, vão à lista de reprodução que vocês têm no canal do Witcher e vejam o primeiro episódio e tentem entrar no jogo. Tem uma história fantástica o próprio jogo. Amiguinhos, vamos nos pôr por aqui, com vocês é RIC FAZERES, até o amanhã, no a live hoje e fui, obrigado!